Música Paz de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe de montão Meu paizão Paz de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Você mora no meu coração Meu paizão Que Deus te abençoe de montão Meu paizão Eu te amo Meu paizão Pai de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Que ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Você mora no meu coração Meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paizão Pai de todo coração Pai de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão